Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A Banda Show, tema, o circo moderno ao circo Saltimbancos, município Alagoinhas, fundado em 2 de julho de 1992, presidente Paulo Sérgio Silva, regente Henrique Franco e Diego, instrutor de linha de frente coreógrafo, Vinícius, demais coreógrafos, Vinícius, José Nilson e Henrique, direção do show, Paulão e Wesley Henrique e José Nilson, Mó, Eudegóes e Denis, dirigentes Paulo Sérgio, José Nilson, Roberto Veloso, Henrique, Diego, Marcos e Wesley, repertório variado, histórico, campeão nacional no estado de São Paulo, vice-campeão nacional em Goiânia, Goiás, oito vezes campeã baiana pela FAB e quatro vezes campeã baiana pela Lique Bamba. E com vocês, tradicional de Alagoinhas, e jogamento! E com vocês, tradicional de Alagoinhas, aproveitando pela FAB e quatro vezes acumulando o veneno da FAB e quatro vezes campeã baiana pela FAB. E com vocês, pela FAB e quatro vezes acumulando Mossada Airlines, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Abertura 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 Vamos lá! 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 Música 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 E agora? Vamos viajar no tempo, em 1840, quando surgiu na França a música Kekin. E para isso, nós trazemos as princesinhas do Kekin. Música maestra! Música 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 Os meus agradecimentos A prefeitura do dia Em toda a nossa prefeitura A prefeitura E a prima fã Na pessoa do senhor Roberto Veloso A prefeitura do senhor Roberto Veloso